Nos dias 19 e 20 de novembro, a Associação de Capoeira Arte e Liberdade realizará, aqui em Piuí, dois eventos. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com o mestre Zé Reis. Zé Reis, boa tarde. Eu gostaria que você nos falasse, então, sobre esses eventos que acontecerão nos dias 19 e 20 de novembro. Boa tarde a você, né, seus ouvintes. No dia 19 de novembro, será a colação de grau dos alunos do projeto de Capoeira Arte e Liberdade, onde eles estão recebendo a graduação deles, que é através de cordas, né, pelo tempo de treinamento, né, equivalente ao seu treinamento, o seu jogo de capoeira. Onde vários mestres serão convidados da região, é um encontro interestadual, onde eles fazem uma avaliação dos alunos e uma confraternização, né, existe uma confraternização entre os grupos de capoeira. E no dia 20? No dia 20, a gente está fazendo uma roda de capoeira lá na faculdade, na UFMG, comemoração, comemoração diria, seria uma manifestação, isso seria o certo. Ao dia 20 de novembro, que em 20 de novembro de 1695, o mestre zumbi, aliás, o zumbi era morto, né, ele foi traído, né, então, vai sim uma manifestação e lembrar esse dia. E por isso que chama a Semana da Consciência Negra, né, pela morte do líder zumbi. Então é isso, a capoeira está inserida nesse contexto, porque, haja vista que o zumbi tinha capoeira também lá no quilombo, então é tudo a cultura negra, a cultura do povo africano no Brasil, a cultura afro-brasileira. E fala pra gente, esses eventos, eles são abertos ao público? Sim, é gratuito, né, ninguém paga, é aberto, a gente tem que aproveitar e convidar o pessoal pra ir. Vai ser no domingo, dia 19 de novembro, às 10 horas da manhã, no perfil, né, a gente convida todos a participarem. E no dia 20, às 15 horas, lá no IFMG, também todo mundo convidado. A gente vai ter várias atividades, não só a capoeira, mas vai ter músicas africanas, várias danças, vai ter uma festividade lá. Então, todos, todos convidados. E sempre é bom a gente estar divulgando a nossa capoeira, porque é um esporte do Brasil, pouco conhecido dos brasileiros, o Brasil se liga muito ao futebol, mas esquece que a capoeira é o nosso esporte. Vou te dar um exemplo. Lá no Japão, o esporte oficial do Japão é o judô. Então, todas as crianças das escolas, todo mundo pratica o judô e é obrigado. E no Brasil, não, a gente nem é lembrado, a gente procura trabalhar. Nós já levamos a capoeira para mais de 169 países. A maior divulgadora da língua portuguesa no mundo é a capoeira. E a gente não tem apoio do governo, né, cada mês que foi, foi por conta própria. E, olha, o gringo gosta mil vezes mais do que o brasileiro da capoeira. Se os brasileiros gostarem 5% da capoeira, igual os gringos gostam, seria bom demais. E a gente também é acabar no Brasil com esse preconceito, né, a capoeira e todas as tradições que os negros sucedem da África, porque a pele, a cor da pele do cidadão não muda ele em nada, né. Então, a gente tem que lembrar que o que muda, o que molda a pessoa é o caráter dela. Então, lembrar que todas as pessoas são iguais perante a Deus e a justiça. Então, devemos respeitar. Pode que a gente nem goste, mas respeitar, a gente tem a obrigação de respeitar. É essa a mensagem que a gente queria deixar. A senhora Zé Reis, muito obrigado e sucesso aí no seu evento. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco da nossa arte de capoeira que a gente tanto ama, né. Música